Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar, diferente que nós falamos dos jogos mais caros ali da Steam, nós vamos falar de DLCs extremamente caríssimas. Na DLCs a gente vai englobar também algumas microtransaçõezinhas nos jogos, porque muitas vezes são pacotes únicos de compra, que são considerados como DLCs na Steam, porque parte desses jogos eu peguei com base no preço da Steam, que é onde a gente tem uma boa métrica ali. E aqui a gente vai falar de itens únicos, tá? Então, por exemplo, eu não vou mencionar aqui jogos como Train Simulator, que se você comprar todas as DLCs dá mais de 10 mil reais, mas são pequenas DLCs de 30 e poucos reais. Então, não é uma única DLC. Então é isso que eu quero abordar aqui, jogos com uma única DLC que é extremamente caríssima, às vezes um pacote que faz parte como uma DLC de bandos de itens, enfim, eles acabam sendo mais caros que alguns jogos lançamentos ou até jogos Gold Edition, pra você ver o nível do negócio. Então, basicamente, essa aqui é a métrica que nós vamos ter nessas DLCs caríssimas dos jogos. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho, você tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Mano, vamos começar com a parada mais aleatória que eu já vi na Steam, porque não faz o sentido do porquê que esse preço é tão alto. E na Steam, recentemente, esse aqui é o mais caro de todos, cara. E estamos falando do jogo Anyway. Esse jogo, ele é um tanto peculiar, porque se você for ver na Steam, ele tem mais de 4 mil conquistas. E ele é um jogo feito justamente pra isso, pra você conseguir conquistas dentro dele. Isso é um dos motivos que, inclusive, eu não gosto muito de platinar jogos na Steam, porque existem jogos desse tipo, né? Diferente dos consoles, você tem esses jogos que são farmáveis, assim. Tudo bem que existem conquistas fáceis em jogos, mas esse aqui é aquele jogo que, tipo, você dá um passo, você ganha 10 conquistas, né? Você vê, são 4 mil conquistas. Mas por que que esse jogo é assim? Porque na Steam, você pode usar conquistas pra exibir no seu perfil. E esse jogo é um deles, né? Inclusive, se for ver meu perfil na Steam, tá escrito lá, Radis. Isso aí é por causa de umas conquistas que eu peguei num jogo, justamente pra enfeitar o meu perfil. Então, muita gente joga esses jogos por causa disso. E até aí, tudo bem, né? Deve você dar uma enfeitada no perfil. Você ganha várias conquistas com ícones de letras e números, que é pra você, justamente, escrever em cores diferentes no seu perfil. O grande estranho desse jogo é que, além disso, ele vende vários pacotinhos de personagens. Porque ele é um joguinho, tipo, de plataforma parkourzinho, no estilo CRT, uma TV antiga ali. Então, você pode desbloquear vários personagens, comprar vários... Dá pra comprar muita coisa dentro desse jogo, velho. É a forma que eles monetizaram. Eu não sei se a galera compra. Acho que muito pouca gente compra, porque o jogo já é pouco conhecido. Só que, por algum motivo, eles vendem um pacote que você compra não sei quantas mil moedinhas lá pra você gastar dentro da lojinha do jogo. Eu não baixei o jogo pra ver e não tenho muita informação sobre ele na internet. Eu não quis comprar o jogo pra isso. Mas, eu não sei se é uma loja que desbloqueia mais coisas, que você pode comprar. Se você pode, tipo, comprar conquistas, eu não sei. Mas, o fato é que você pode comprar moedinhas pra gastar dentro da lojinha do jogo. E é aqui que a gente chega no preço extremamente absurdo. Que é onde você pode comprar um milhão de cristais dentro do jogo. E isso custa, mais ou menos, cinco mil e duzentos e quarenta reais. Cinco mil reais no joguinho de conquista. Que, assim, diferente do MMO, que é óbvio, né? Que é um absurdo você gastar isso no jogo. Mas, diferente do MMO, que pelo menos você vai ficar na frente do servidor inteiro se você comprar algo nesse valor. Ou quase, né? Porque hoje tá tão caro que eu nem sei se dá mais em alguns jogos. Isso aqui é simplesmente um jogo offline que eu não sei por que alguém vai comprar isso aqui. Não sei se tem conquistas que o cara vai querer desbloquear todas por esse valor que vai adicionar mais conquistas. Eu não faço a menor ideia. Ou se isso aqui simplesmente é uma forma do criador dar uma lavadinha no money. Eu não sei. Porque é muito esquisito. E, obviamente, que ninguém comprou isso aqui. Mas ela é, atualmente, a DLC mais cara da Steam por um motivo extremamente absurdo e que não faz o menor sentido. Em meio a MMOs aí da Steam onde você tem uma série de microtransações e pacotes que você pode comprar provavelmente, né? Tirando esse pacote aí que a gente falou anteriormente do outro jogo o Eevee Online tem o maior de todos. O Eevee Online, ele é um MMO RPG de naves futuristas que você vai fazer uma série de missões, etc. E, como todo bom em MMO, né? Gratuito. É óbvio que eles têm ali a forma dele de cash grab bolada. E aí, o Eevee Online justamente faz isso. Ele vende uma série de pacotes mas existe um pacote em específico que é um tanto exagerado, né? Isso mostra que se você precisa comprar um pacote desse tamanho no jogo é porque muita coisa é possível comprar gastando dinheiro e é isso que os caras querem, né? Eu não sou um experiente em Eevee Online eu conheço o jogo bem por cima então eu não sei o quão de vantagem isso dá pra um jogador mas deve dar um punhado, né? Embora eu já vi gente defendendo que o jogo não é pay to win. Enfim, o fato é que você pode comprar 15.400 plex, que é a moeda do jogo onde você vai comprar várias naves e coisas dentro do jogo por 2.700 reais. 2.700 reais você compra o quê? Uns 20 jogos, se você quiser. Por causa de um joguinho. É um preço extremamente absurdo também e mostra um pouquinho da ganância do jogo, né? Eu conheço jogos tão gananciosos aí que mesmo assim não vende esses pacotes nesses valores absurdos. Talvez pra não dar uma pinta? Não sei. Mas o fato é que aqui os caras não ligaram não. Coloca o pacote aí por esse valorzinho aí que vai ter gente que compra. Será que tem? Então, por enquanto lá não tem nenhuma análise de usuário na Steam que me leva a crer que ninguém comprou esse pacotão inteiro. Mas pode já ter gente que gastou essa quantia no jogo aí aos poucos, né? Talvez você já tenha ouvido falar do experimento que houve uma espécie de experimento social misturado com um game lá em 2013 que até foi um pouco tchan na internet na época que era o tal do Curiosity What's Inside the Cube. Basicamente, era um minigame onde a galera tinha ficado, tipo, cavando, batendo e quebrando bloquinhos do cubo. E o último ali, a primeira pessoa, na verdade, que quebrasse o cubo totalmente teria sua vida mudada pra sempre. Essa era a ideia do projeto. O projeto era até interessante assim, né? Que chamava atenção realmente. Curiosity, como dizia. Porque você não sabia o que teria ali dentro e o que mudaria a sua vida pra sempre. O grande problema é que quem tava por trás disso daí era ninguém mais, ninguém menos que Peter Molyneux. Esse cara talvez seja conhecido por um dos mais 171 da indústria. Sim, esse cara contribuiu pra jogos incríveis. E um deles muito famosos é o próprio Fable. Mas o Fable ainda contribuiu mais pela fama do cara prometer muita coisa e não trazer no jogo. Enfim, o cara tem ali a estigma de 171 pra sempre na indústria do jogo. Não tem pra onde fugir. O cara sempre overhype os negócios e nunca dá certo. Mas, enfim, né? O fato é que você podia ali quebrar com a ferramentazinha e o jogo tinha mais um experimento social que era que você podia comprar ali uma espécie de picareta, né? Uma ferramenta que ao invés de você quebrar bloquinho por bloquinho você quebraria 100 mil blocos de uma vez. O que ajudaria você a chegar ao final mais rápido. E aí, isso daí o Peter Molyneux fala que foi um experimento social pra ver se alguém teria a capacidade, a vontade de comprar. É o que ele ficaria com o dinheiro, né? Então, um experimento que ele queria que desse certo. Por sorte, ninguém comprou isso aqui. Mas, né? A quantia de você conseguir isso daí pra você ter e era uma única pessoa que podia comprar. Era escasso, então... Tipo assim, hoje em dia eu acho que alguém compraria. Mas, na época, ninguém comprou. E era totalmente escasso. Só uma pessoa poderia comprar e ela conseguiria quebrar 100 mil blocos aí de uma vez. E várias vezes. E isso daí custava, na época, 50 mil pounds. 50 mil libras aí, né? Pra você conseguir essa ferramenta. Convertendo nos dias de hoje. Tudo bem que na época era bem mais baixo. Mas, daí, média de 300 mil reais. Pra poder descobrir o que tinha dentro do cubo. E aí você me pergunta. O que tinha dentro do cubo, afinal? Era um negócio bom? Então, o cara aqui quebrou. Foi reconhecido e tal. E, na verdade, o que mudaria a vida dele é que o What's the Cube era simplesmente uma propaganda pro Godus. Que era o próximo jogo do Peter Molyneux. Que, na real, foi um jogo que teve uma falha comercial absurda. A gente conta essa história aqui no canal. Bem detalhada. Vou tentar lembrar. Vou deixar o link na descrição. Mas o fato é que o jogo foi uma falha comercial. Tinha um monte de problemas. Um monte de promessas que os caras, novamente, né? Fizeram em 7-1. E não cumpriram. E, no fim, o cara que ganhou ele teria prometido ganhar partes ali dos dinheiros. Ele seria tipo uma espécie de acionista sem entrar com dinheiro, sabe? Então, ele receberia parte da grana que esse jogo arrecadaria. Como também seria um personagem jogável dentro daquele jogo. No final, ele não viu quase o sinal desse dinheiro. Acho que ele recebeu uma pequena quantia. Mas não viu o sinal desse dinheiro. Nunca apareceu no jogo como personagem jogável. E só depois ali, né? Que a publisher do jogo decidiu colocar ele num outro jogo como compensação. Mas, ou seja, o cara que gastasse 300 mil nisso aqui e ganhasse, olha o prêmio que ele ia receber. Nada, né? O cara ia gastar dinheiro à toa. É o maior absurdo aqui. Mas isso aqui, talvez, tenha sido a DLC mais cara ou uma das mais caras da história que eu pude achar. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis e fui!